Ela chegou como uma avalanche. A pandemia fez parar quase todos os setores. O primeiro foi a educação. Quando as aulas foram suspensas, a sociedade compreendeu que algo muito sério estava acontecendo. Mas ela não podia parar. Educadores apaixonados pela profissão foram encontrando maneiras para fazer o ensino acontecer. Devagar, à distância, eles foram realizando testes e mesmo com o grito da desigualdade, as adaptações surgiram. É complicado nesse período, que é um período emergencial. Faz. Então tem até uma capacitação, mas são capacitações curtas, que vão durar uma hora de vídeo te ensinando a mexer e que você não vai efetivamente aprender a mexer, a manipular. É tudo novo. Então veio o Google Sala de Aula. E uma outra grande dificuldade é que você tem, como professor, que você é um agente motivador, permanente nesse contexto. Mas nada é como antes. Como motivar uma turma em que há alunos sem acesso ao básico? Como trocar a turma que te olha nos olhos por uma câmera? Desafios que a pandemia obrigou os educadores a superarem. Os alunos estão com as câmeras desligadas. É muito difícil estar na frente da câmera, gravar vídeo, por exemplo, para postar como um videoaula. É muito difícil para gente que não tinha costume ou que não sabe preparar o cenário. Sempre tem que pensar nessas coisas todas. A iluminação, e aí não está legal, e não é adequado, e aí posta e reposta. É uma dinâmica completamente diferente. Enquanto a gente está na sala de aula, a gente é geralmente interrompido pelo caos dos alunos conversando entre si, enquanto na dinâmica do online a gente tem 40 alunos lá que estão em completo silêncio. Então isso por si só já muda muito a dinâmica do professor. Pela ótica dos alunos também são muitos pontos de interrogação. Como estudar, avançar em conteúdos, se concentrar quando o cenário é de isolamento social. As relações interpessoais sempre fizeram parte do processo de aprendizagem e do dia para a noite não há mais dinâmicas, trabalhos em grupo, nem as conversas pelos corredores. A escola é um espaço essencialmente cognitivo, mas de interação social. E aí essas relações sociais, elas acabaram sofrendo muito. Nós percebemos o quanto os professores, eles se reinventaram, se reestruturaram, mergulharam numa cultura digital, utilizando ferramentas, para que pudessem estar mais próximo do domínio das plataformas digitais e acessar assim o seu aluno, ter acesso ao seu aluno. Quem também precisou aprender foram as mães. Fabiana tem filhos de 6, 13 e 17 anos. Como não domina as técnicas de ensino, às vezes perde a paciência e não consegue explicar alguns conteúdos. Trouxe muito trabalho, transtorno psicológico da gente, de não entender, de ensinar uma criança a alfabetizar, coisa que eu não sei, ensinar R e RR para ele. Quando eu coloquei ele na orientadora, ele foi para a orientadora e voltou me ensinando como que era R e como que era RR. Então, eu muitas das vezes grito com ele, porque ele não sabe, eu estou sem paciência, não tenho paciência para ensinar e ele acaba também sofrendo por causa disso. O impacto de tantas mudanças já se reflete em números. Dados da Unicef estimam que 1,5 milhão de crianças tenham sido infectadas pela interrupção no ensino presencial no ano de 2020. Segundo o estudo Educação em Pausa, produzido pela Unicef no ano passado, sobre os impactos da Covid-19 na educação, mais de 137 milhões de crianças e adolescentes na América Latina pararam de estudar. O relatório também apresenta um panorama da realidade brasileira. 4 milhões de estudantes do ensino fundamental estavam sem acesso a nenhuma atividade escolar, o que corresponde a 14,4%. Dizer para você que nós, ao voltarmos para a escola, vamos encontrar uma escola como nós fechamos, não vamos. É ledo engano. Por conta de quê? Porque a escola precisa passar por uma reformulação bastante complexa. Nós precisamos fazer um nivelamento de alunos, que aí o que vem nos ajudar é a avaliação diagnóstica, que vai nos auxiliar muito nessa questão do nivelamento. A gente precisa estar muito atento para saber esse aluno que volta, o professor que volta, como que vai se estabelecer essas relações sociais dentro da escola. Mas dá para identificar o lado bom em tudo o que acontece. Hoje a sociedade tem professores mais abertos a novas tecnologias, que deixaram de fazer apenas o que sabiam para aprender. Viraram alunos nessa escola da vida que não para de mudar e que exige que todos acompanhem. É importante a gente estar disponível para também ser aprendiz. Se somos especialistas nas nossas áreas, mas não somos especialistas em tecnologias, vamos em busca de aprender. Tudo isso faz parte da experiência que o aluno está tendo. Eu acho que é muito importante para o professor aprender a se adaptar. Quanto foi importante a equipe técnica, os gestores da escola, eles tiveram um papel fundamental nesse apoio a esses professores. Eu ouvi vários professores falando para mim o seguinte, não sei mais dar aula, eu não sei mais ser professor. E aí como o ser humano tem uma capacidade muito grande de se reinventar, e aí a coisa se deu. Esse é o grande legado que a gente traz hoje para a educação. Há um ano, a pandemia chegou ao país e desde então Natália espera ansiosa o dia de voltar à sala de aula e garante que não será mais a mesma. Já que não tem jeito, a gente vai fazer desse jeito, do jeito que dá. Então, inovar, reinventar, ter mais criatividade, continuar mantendo o contato efetivo com os alunos e afetivo. Essa foi a grande novidade, fazer isso virtualmente e conseguir fazer isso virtualmente. A gente aprendeu novas ferramentas, a gente aprendeu novas maneiras, novas formas de se expressar. E isso com certeza vai ser levado para dentro da sala de aula. Estou com muita saudade, inclusive. Muita saudade.